E aí galera, hoje a carregadeira tá me ajudando aí ó, vou virar mais assim pro pistão sair do meio A carregadeira tá me ajudando, nós estamos fazendo uma saída de água nessa estrada aqui Agora nesse ponto aqui vai me dar trabalho, porque é só pedra ó, porque é só pedra, só pedra Aí eu pedi pra ele fazer uma entrada bem onde ele tá fazendo, a esquerda, pra ver se eu dou uma bicada aí ó Mas, não sei não viu, não sei Aí tem a cerca aqui de um lado, aí assim, a gente não sabe quem é essa terra aqui, então Eu fico com medo de pedir ele pra tirar um pouquinho de material pra gente fazer uma lombada aqui ó A lombada atravessando, acompanhando a saída d'água ó Que é a, pra, como é que eu posso dizer, pra ser mais eficiente é o ideal que ela seja um pouco atravessada, acompanhando a saída d'água lá né Aí ela, a água vai daqui pra lá, ó, a água vai daqui pra lá, chega aqui na vala, na lombada, a lombada atravessada Ela já vai pegando, já vai virando, já vai entrando na saída d'água né É, é mais eficiente do que a, a lombada na perpendicular né, certinho assim É, mas enfim Bora ver aí, o que que a gente, ó Ó, não sei se é toco ou é pedra, ele tá patinando lá Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos a saída d'água, porque o fluxo da água que é mais é pela esquerda aqui ó Tanto é que lá na frente ferrerosão, só pro lado esquerdo É assim, num ferrerosão, porque as pedras não deixam ferrerosão né, no caso lavou a material lá ó, tá vendo? Pro lado esquerdo ó, pro lado esquerdo ó Deu essa erosão aqui ó Mas pro lado esquerdo, então vamos ver o que que a gente, o que que a gente apronta né Marca pra lá, os farolzinhos dela lá Bora ver o que que nós damos conta de aprontar Acho que agora é minha parte Bora lá E lá vamos nós Vou botar a câmera aí galera, porque, pra andar mais rápido né, se eu for pegar o suporte de cabeça e tá... Aí a galera, a chefia vai gostar né Ó, vou botar ela aí, ficar assim com a lençóis aí, pega a ponta da lama aí Aqui é igual eu falei rápido, medregulho né Faz, 10h37 E aí, leva o indício da vala aqui mais ou menos, o indício da estrada ou pedra Olha que a pedra é mole né Olha que a pedra é mole né Já tem que a pedra é mole Bora, bora entrar aqui devagarinho, igual perde, perde em curto de cabeça Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui me deu trabalho, eu acho que eu tenho um vídeo tampando essas peças, esse aqui é um pedregulho, não tinha material. O que eu fiz? Eu puxei lá de baixo, puxei lá de baixo, porque aqui pra cima é só pedra assim. Puxei lá de baixo, puxando, 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 até cobrir essas pedras. Rapaz, se bem que com aquela saída d'água aqui, essa água aqui vai amenizar, né? Amenizar. Bora pra frente, pra você ver que a carregadeira foi, a saída tá aqui, ó. A saída d'água velha, né? Aí, é que assim, só com a patroa não dá pra você entrar muito, né? Vamos lá. Ah, vai que terra boa, ó, galera. Ferrona preta. Tem a roda bem preta mesmo, galera. O moço, eu não tenho nem uma sacada aqui pra eu pegar e levar um pouquinho pra eu plantar uma muda de mangaba lá em casa e... Por causa de uma matéria orgântica boa dessa aqui. Nossa, tá bom demais, ó. É que a gente esquece, né? A gente, patroleiro de município, trabalha município, tem que andar com sacaria dentro da máquina. Tem que ter. Uma hora você tem um... Um leitor, um quarto de um leitor, um pernil, uma coisa, uma laranja. Então, e aí, como é que você vai carregar? Não tem jeito de carregar. Não tem nem com o que carregar. O que aconteceu foi muito isso comigo. Eu não lembro de carregar essas coisas aqui dentro da máquina. Aí, dança. A vida da água tá aqui. Vamos ver. Outro aqui. Vai sacar um pouquinho da estrada, né? Vem de leve. Vai levantando a ponta da lana de cá, ó. Vai levantando um pouquinho. Vai com a raiz, né? Olha a estrutura da água que tem aqui, ó. Esse é o escarificador que você resolve. Preciso passar com essa valeta aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá. É, galera. Eu inicio a vala. A ponta de cá não tão alta. Aí, eu vou levantando aos poucos. Aí, o que é que eu ia falar? Eu gosto de deixar... Essa valeta vai ficar. Eu gosto de deixar o pneu passando no final dessa terra. Aí, se ela pegar, ela fica pegando no tander. Entendeu? Então, fica o rastro do tander na leira. Não tem que ir levantando a lama devagarinho, não. Não tem que ir na mata aqui, ó. A ponta da lagada caiu. Fazer manobras evasivas aqui. Tem que ir para isso, ó. Tem que ir para isso, ó. Tem que ir para isso, né, galera? Sem engatar a marca, não vai, né? Vem para a ponta de galha que tinha caído em cima da mangueira ali. E vem para o... Giro da lambda. Deslocamento lateral da mesa. Ó, galera. Uma terra que é fofa. Passa mais um para vocês, bicho. Isso vai ficar. Se você levantar demais, aí já vai pegar no protetor da transmissão. Ou peito de aço, como queiram. Fazendo o jeito que eu estou falando aqui, não estou dizendo que é o melhor jeito, mas... Só pega no tander. Olha lá, rastutando, hein, lá. Dá para vocês verem. Vou tentar... Você vai com a câmera aqui, que eu acho que pega lá. Olha, galera. Rastutando, hein, lá. Aí fica aquele rastinho, lá. Lá na frente pegou de novo, um pouquinho. É o pneu aqui de baixo. Aí a máquina não entorca tanto. Rastutando o pneu aí embaixo da terra. Olha o rastutando aí. Bem pouquinho. Tem esse esquema aí que eu gosto de fazer. A Gaderon não está esperando ali. Vai abrir o pochete. Olha lá. E aí, olha lá. Pesa viu galera Pesa mesmo Você tinha ouvido o som da câmera descarregando Porque ela está fiquiado Quando você está com uma valeta muito funda Que você está entrando nela Aí já está bem funda E sobe o pilhão na pera Mas ou se chegar a gente liga ela Porque a máquina está capotando Você sabe que é difícil, né? Para não tombar mais Mas não é impossível A valeta está pronta Vamos para o outro aqui Pesão de pulsar Pesão de pulsar É uma coisa que tem uns pulsados em vermelho A gente gosta A gente gosta Ao lado para ele pulsar Com a outra estrada Aquele lá Tem que pulsar demais Agora bora lá Agora bora lá Para frente viu galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?